Aquilo que, de alguma maneira, eles dizem por algum motivo que a gente não pode falar, mas que a gente acha que é esses motivos. Porque não tem lógica uma coisa há quatro anos ser criminalizada e agora a coisa se inventar o nome emenda disso, emenda daquilo, o amor, o amor daqui, o amor dali, né? E os petistas estão lá sem saber nada, sem saber o que realmente é, o que está acontecendo, sem saber se eles podem comprar. Porque a leiglidade, vamos falar assim, né? A leiga, o leigualismo, a mente leiga deles, não dá pra, não deixa eles entenderem, né? Não é culpado também, né? Tinha que mudar, tentar buscar a informação verdadeira. Gente, todo bajulador, né? Tudo aquilo que concorda demais, tudo aquilo que não está certo, né? Tem que desconfiar, a gente tem que andar sempre desconfiado. Olha, tá o fulano, fez isso, peraí. É isso aqui, é assim, vou lá pesquisar em outro lugar pra ver se realmente é, vou comparar as notícias. Não, eles não fazem isso. Eles têm como verdade absoluta aquela emissora lá, né? Infelizmente. Lula cita perseguição naquele país apenas como disputa. É, eu fico pensando, né? Os cristãos que apertaram o botãozinho vermelho. Qual será, qual será a desculpa deles agora, né? Eles vão falar que é fake news também, porque ele falou, eu vi o vídeo ele falando isso daí. Perseguição, é, perseguição não, disputa. É triste, né? Queria saber como que está a consciência desses que fizeram e vê uma notícia dessa e ouve. Não é nem ver, né? Porque se eles quiserem pesquisar o vídeo dele falando, tem o vídeo. Inclusive, eu acho que eu soltei no vídeo de ontem, né? Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Até o próximo. Fiquem todos com Deus.